Olá, hoje é o segundo dia do Diário da Seleção. Começou com um treino na manhã, em que me senti um bocado mal de vida ao ar, muito úmido e pesado, mas com a ajuda de todos tenho sentido cada vez melhor, tenho algumas dificuldades nas curvas, são difíceis, mas estamos aí no bom caminho. A comida não tem sido tão má como estava à espera, temos alguma comida ocidental, o que facilita. Esta tarde foi um pouco morta, porque tivemos o dia todo no hotel, mas amanhã vai ser diferente. O treino da tarde foi positivo, já me senti melhor na pista, com outro ritmo e as pernas não estão assim tão mágicas. O jantar foi positivo, temos um grupo bonito, em que ajudamos-nos uns aos outros e pronto, despoio que vem aí. Até amanhã e força aí! Tchau! 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 Tchau!